Ah, se você soubesse o tamanho da bênção que Deus tem reservado para a tua vida. Olha o que Deus manda te entregar. No livro de Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu vou fazer coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Há um Deus que quer te dar uma vida em abundância para que você floresce, dê fruto. Mesmo que o terreno onde você está plantado seja improvável. Mesmo que as circunstâncias ao teu redor diga não. Deus hoje está dizendo sim para a tua vida, viu? Há um Deus todo poderoso capaz de transformar a terra seca em solo fértil. Você sabe o que Deus está falando contigo? E não há nada nem ninguém que possa impedir o que o Senhor está prestes a fazer na tua vida. Quantas pessoas não dão nada por você? E você começa a se sentir inferior diante daquela situação. Ah, eu não vou conseguir dar frutos nunca. Dá. Sabe o que você vai dar? Ah, não importa o terreno que você foi plantado, porque é Deus quem vai regar. É Deus quem vai fazer você florescer. Por isso, esse processo que você está passando hoje não é em vão. As dores que você sente na sua alma é o combustível que vai te fazer buscar a face do Senhor. Porque muitas das vezes as lutas nos dão empurrãozinho para buscar o Senhor. Hoje eu estou aqui para dizer para você que o Senhor tem ouvido o seu clamor. E quero dizer mais. Deus está trabalhando nesta causa por você. Aquieta teu coração. Mesmo que você se sinta inferior. Mesmo que as pessoas olhem para você e não dê nada. Deus está cuidando de tudo. Descanse e confia. Esqueça o passado. Não lembre das coisas que ficou para trás. Porque Deus tem coisas novas a fazer para você. Coloca a tua mão no teu coração. Pai, entra na vida desta pessoa. Vai tirando mágoas que ela tem dentro do coração. Ressentimento. Por ter ouvido palavras negativas. Palavras que não ajudaram ela em nada. Pelo contrário. Tentaram fazer ela parar. Tentaram ela fazer desistir. E muitas das vezes Deus ela se pega pensando. Mas hoje a tua palavra está dizendo. Não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Sabe por que Deus está dizendo isso para ti? Porque Ele está fazendo coisa nova. Tem história nova sendo escrita na tua vida. Tem uma página em branco. Que Deus está escrevendo a história que Ele tem para você. Em nome de Jesus, Pai. Traga paz nesta vida. Que nenhuma palavra. Nenhuma sentença do inferno. Venha afetar a fé desta pessoa. Em nome de Jesus eu oro. E profetizo a bênção e a vitória sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vai nos comentários e diga assim. Olha, eu tomo posse desta palavra para a minha vida. Eu recebo. Dê o seu like, tá bom? E se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa. Ativa o sininho. Porque todos os dias, seis horas, você vai ser notificada. E vai receber esta palavra e esta oração. E Deus vai falar grandemente contigo. Todos os dias, Deus tem uma palavra para o teu coração. E Deus tem uma palavra para o teu coração.